Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que eu sei como vocês estão, porque eu tô da mesma maneira, né? E eu acho que se tem uma palavra para definir o estado de espírito do torcedor do Atlético é preocupação. Preocupação com a colocação no Campeonato Brasileiro, preocupação com a dificuldade do time pontuar na competição, mesmo nos momentos que joga bem, também nos momentos que joga mal. Preocupação com o que vem pela frente, vem uma sequência pesada de adversários fortes. Preocupação de como a gente vai chegar no jogo mais importante da temporada, que vai ser a final da Copa Sul-Americana. Preocupação do estado mental dos jogadores, preocupação do estado físico dos jogadores, preocupação com o elenco curto para tantas obrigações. Preocupações, 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 no momento que era para a gente estar suave, né? Eu falei isso desde o começo do campeonato. Muita gente não acreditou em mim. A pior coisa que poderia acontecer seria o Atlético perder pontos para times inferiores a ele, que naturalmente ia causar o seguinte efeito. Cara, o Atlético vai ficar se lamentando dos pontos perdidos. E aconteceu, sabe? É óbvio que aconteceu da mesma maneira que a gente ficou fora da Libertadores de temporada passada por um ponto. Dessa vez a gente entra numa briga perigosíssima. A briga para não cair é perigosíssimo. E não adianta mentir. O Atlético está dentro dessa briga para não cair. O Atlético tem toda a condição de sair dessa briga para não cair? Tem toda a condição. O Atlético tem mentalidade, o Atlético tem time, o Atlético tem desempenho para estar muito melhor colocado. O Fluminense não joga melhor que o Atlético, o América Mineiro não joga melhor que o Atlético. É que o Atlético tem uma grande dificuldade de pontuar. Porque toma gol todo jogo. Isso é impressionante. Todos os jogos do mundo o Atlético toma gol. O Atlético começa com uma defesa segura no Campeonato Brasileiro e depois disso vai por água abaixo. Sabe? Situação assim bem chata, bem ruim. E cara, logo depois a gente começa também a não fazer gols. A dificuldade do Atlético de botar a bolinha na rede no Campeonato Brasileiro é algo claro e cristalino. A gente viu no par da ousada de hoje. Sabe? 75 oportunidades, um gol. 42 finalizações, 43 dentro da área, um gol. Bolas na trave em quase todos os jogos. Os goleiros que enfrentam a gente são constantemente escolhidos o melhor da partida. Então é um ataque ineficiente, uma defesa ineficiente. É um meio campo que em muitos momentos não funciona. Isso porque a gente está falando de um Atlético que constantemente joga melhor que os seus adversários. E tem pela frente aí, pra mim, o melhor time do Brasil. Óbvio, o melhor time do Brasil que tem problemas. O melhor time do Brasil que a gente já derrotou. Eu acho que os confrontos da Copa do Brasil, elas, eles vão servir de mais um elemento psicológico pra enfrentar a equipe do Flamengo, sabe? Então no final das contas vamos logo pros três pontos porque tem mais um joguinho aí contra o time mais rico, contra o time mais poderoso, mas contra o time que tomou uma trauletada também. E o ponto de número três, dos motivos que a gente pode ganhar do Flamengo, ou pelo menos pontuar contra o Flamengo e começar a ter uma semana mais tranquila, focando lá no Bragantino no final de semana pra pôr três pontos aqui, três pontos ali. Se a gente fizer seis pontos, a gente vai pra quarenta. Dá uma tranquilizada incrível no que o Atlético tem aí pra desfrutar no Campeonato Brasileiro. Mas são os desfocos do Flamengo, né? Bruno Henrique não joga, Arrascaeta não joga, Diego não joga, Rodrigo Caio não joga, Davi Luiz não joga, Felipe Luiz não joga. Se eu não me engano são esses nos desfalques do Flamengo. O Flamengo devem entrar em campo com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon, Arão, Thiago Maia e André, Zeverton Ribeiro, Michael e Gabigol. Basicamente o mesmo time que enfrentou a gente no primeiro jogo da Copa do Brasil, naquele dois a dois. É um time difícil de enfrentar, tá cacete. Eu não vou mentir pra vocês que esses desfalques fazem o Flamengo virar um time inofensivo. Eu acho que a gente só conseguiu competir na Copa do Brasil naquele momento porque o nível de concentração do Atlético era muito alto e mesmo assim o Atlético cometeu erro. Mas obviamente a gente, pô, não enfrentar um Diego, não enfrentar um De Arrascaeta, não enfrentar um Bruno Henrique, tranquiliza muito a questão de se defender, né? O Atlético vai precisar ter ali a consciência de tomar pelo menos um golzinho. Pode parecer loucura, mas tomar pelo menos um golzinho, sabe? E logo depois você fala de uma defesa bem modificada, né? Porque o Rodrigo Caio Davi Luiz, que é a dupla de zaga de pular, não joga. Léo Pereira, Gustavo Henrique e até mesmo o Bruno Viana são zagueiros questionadíssimos que constantemente cometem erros. Léo Pereira contra a gente vai muito bem pro Atlético. Deixa claro que é um piado que a Juiz garante o resultado pra gente participando ali dos gols do Kaiser. Fez um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro, isso é verdade. O próprio Ramon entrando ali no Felipe Luiz, Ramon que vem atuando muito bem também. Mas a gente sabe que é um time muito forte. O Flamengo é um time muito forte. O Flamengo é um time capaz de, independente do cenário, competir de maneira muito ousada contra qualquer outra equipe. Mas acho que facilita na hora de atacar e na hora de defender os desfalques. O ponto de número dois, que eu acho um ponto importantíssimo, é a maneira que o Atlético lida com o jogo quando tem um enfrentamento de transições maior. Quem já falou sobre isso foi o Guto Ferreira, cara. Porque o futebol é um jogo de transição. E quando um time abdica de transicionar na maioria do jogo, o que acontece? O jogo fica mais lento. O jogo fica mais chato. Sabe? Mas o Atlético vem enfrentando esse tipo de situação constantemente. Contra o Santos. O Santos sabe de coisa de transicionar depois de fazer o gol. Fluminense, Bahia, Chapecoense. E eles estão errados? Óbvio que eles não estão errados. O Atlético fez a mesma coisa quando enfrentou um time melhor. Mas sabendo que a gente vai enfrentar um time que a gente tem possibilidade de contra-atacar, sabendo que a gente vai enfrentar um time que o foco não é a defesa, já me dá um conforto no coração. Porque eu acho que o Atlético se dá melhor nesse tipo de jogo. E eu acho que é a grande tônica do Atlético até o final da competição. Sabe? Enfrentando o Bragantino, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro e todo mundo que vem pela frente. Porque é muito difícil você, que é um time que não tem tantas armas e não tem problema nenhum o Atlético falar sobre isso. Sabe? Tem o Nicão, tem o Terence, tem a Avenida, tem o Kaiser, mas não é um time que tem as armas que o Palmeiras tem, que o Atlético Mineiro tem, que o Flamengo tem. Você jogar contra 11 jogadores atrás da linha da bola. É muito difícil e olha que o Atlético ainda cria as chances. Então acho que o contexto de enfrentamento do jogo é positivo, sabe? Vai tirar uma dificuldade que a gente vem enfrentando nas últimas partidas. Então esse jogo de lá e cá ou mais lá do que cá, né? Porque acho que o Flamengo vai atacar mais como foi nas últimas partidas. Mas o Atlético precisa ter escape. Precisa ter escape com o Kaiser, com o Terence, com o Nicão, como foi no jogo do Maracanã. Ou com qualquer um. O Zé Ivaldo não foi o cara dos escape. Acho que o Pedro Rocha pode começar a ser pensado como jogador de lado de campo, com uma possível alternância tática. Mas, enfim, é o ponto que eu trago de número 2. E o ponto de número 1, óbvio, o mais relevante, sabe? Que a gente precisa deixar muito claro. É em relação à necessidade do Atlético de pontuar, minha gente. O Atlético precisa fazer pontos urgentemente. Precisa fazer pontos pra não passar sufoco nos momentos pré-decisão de Copa Sul-Americana. E precisa pontuar, obviamente, pra não ser rebaixado. O Atlético está na briga pra não cair. O Atlético hoje tem um compromisso muito grande com o Campeonato Brasileiro. Em algum momento, esse compromisso não existiu. Em algum momento, o Atlético não foi tão exigido da competição. Mas o Campeonato Brasileiro, ele precisa ser tratado com respeito. Não adianta só jogar o Campeonato Brasileiro. Você precisa competir no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, ele vai te cobrar em algum momento se você tratar ele de qualquer maneira, sabe? Então, o que eu trago pra vocês é existem maneiras, existem motivos, existe taticamente um caminho pro Atlético ganhando o Flamengo. A gente sabe disso. Já aconteceu, sabe? Eu acho que no final das contas é só ter cabeça boa, buscar competitividade, assim como foi competitivo contra o Santos, eficiência e eficácia. São duas palavrinhas que a gente precisa repetir em loop. Ser eficiente, ser eficaz. Ser eficiente, ser eficaz. Que a partir daí, o Atlético pode se tranquilizar no Campeonato Brasileiro e focar nas competições. Eu já tô ansiosíssimo pro jogo lá do Uruguai. Estaremos no Uruguai. Imagina vocês. Imagina vocês. Eu tô maluco, louco pra ir pra esse jogo do Uruguai. Então, conto com a moral de todos vocês. Se inscrevam no canal, deixem like, deixem pix. Vamos que vamos, porque vai ser uma delícia sair até o final de separado. O Atlético certamente vai se recuperar no Brasileiro. Tamo junto, Ananjo.